A USP, Universidade de São Paulo, está fazendo neste mês de setembro leilões de 18 imóveis, que juntos valem pelo menos 40 milhões de reais. São casas, apartamentos e terrenos que ficaram com a universidade, porque os antigos donos morreram e não tinham herdeiros. Este terreno, bem no coração de Perdizes, bairro nobre da zona oeste de São Paulo, chama atenção. Entre prédios e sobrados, conserva pés de manga, abacate e goiaba, vegetação que cobria toda a vizinhança no século passado. Essa área só resistiu à especulação imobiliária, porque a antiga proprietária morreu há 30 anos e não deixou herdeiros. Ela era uma senhora alemã, de origem alemã, e é isso que eu sei, ela era meio fechada, ela tinha uma amizade relativa com os vizinhos e trabalhava no Hospital das Crínicas. E não tinha parênteses? Só se for na Alemanha, aqui no Brasil não. A área de 255 metros quadrados que ficou para a USP é uma herança adjacente. Não tinha herdeiro ou testamento, estava sob guarda da justiça, até uma decisão final. Agora é vacante, quando fica provado que não existem herdeiros. E neste caso, fica tudo para a prefeitura ou instituições públicas. É bastante raro esse fenômeno, porque o Código Civil regula a sucessão até o quarto grau. Então, a pessoa não tendo pai, filhos, avós, netos, irmãos, tios, sobrinhos, primos, sobrinhos, netos e tios, avós, e que é muito raro uma pessoa não ter esse grau de parentesco, chamado até quarto grau, nesse caso vai para o município. Então, tendo em vista a falta desses parentes, é muito incomum que uma pessoa não tenha esses parentes, esses bens passam para o domínio público. A prefeitura informou que atualmente administra 120 prédios nessa condição, sejam comerciais ou residenciais. E outros 315 processos estão em andamento. Muito pouco, se considerarmos que a cidade tem registrados mais de 3 milhões de imóveis. A maioria dos imóveis administrados pela prefeitura são apartamentos de até 150 metros quadrados. 44 deles estão vazios. Alguns foram invadidos. O coordenador da Frente de Luta por Moradia reclama que falta transparência na administração desses bens. Deve ter muitos outros imóveis vazios na cidade de São Paulo que são herança vacância. E esses dados não são divulgados para o movimento e a gente não toma conhecimento. O que a gente toma conhecimento na cidade de São Paulo são os prédios vazios, que estão mais de 10 anos vazios, que têm dívida de IPTU, ou os proprietários não conseguem pagar esses impostos e acaba muitas vezes a prefeitura desapropriando ou usando essa dívida como parte do pagamento para desapropriação. Mas o que pouca gente sabe é que a lei ainda prevê um destino bastante inusitado para esses imóveis. Se for a vontade do proprietário, tudo que ele deixou quando morreu pode ir até para animais de estimação. Isso é uma criação norte-americana, algumas pessoas que não se casavam, não tinham parentesco, elas simplesmente deixavam os bens para cuidar ou dos seus próprios animais ou coletivamente, deixando para uma fundação ou criando uma fundação que se dedique aos cuidados daqueles animais que a pessoa gostava e tinha esse hobby durante a vida. Nos Estados Unidos, ficou famosa a história da milionária Gayle Posner. Ela deixou uma herança de 21 milhões de reais para os três cachorros. Para o filho, apenas 1 milhão e 700. Ele foi à justiça, mas lá não é o Brasil. Aqui, quem tiver filhos tem que deixar pelo menos metade da herança para eles. Outro cão que virou celebridade foi o pastor alemão Gunther IV. Ele dou 372 milhões de reais e ficou conhecido por ser o cão mais rico do mundo. O dinheiro é administrado por cinco tutores. E essa ideia já ganhou adeptos no Brasil. Essa publicitária já escolheu algumas pessoas para ficarem responsáveis por sua herança e cuidar dos dois filhinhos, o Castor e a Fedelha. Eles não merecem, além de passar pelo choque da minha ausência, não ter para onde estarem desemparados. Então, eu busquei realmente pessoas que se importassem tanto quanto eu e que soubessem tecnicamente avaliar o encaminhamento para poder fazer essa transição para eles e deixar eles bem. Porque, assim, a gente não vai morrer todo mundo junto, né? Então, eu quero que essa adaptação deles eu levei em consideração porque eu reconheço a minha responsabilidade como ser humano, né? Mas com certeza eles não vão precisar. Amém! Que não precisem!